É nesse momento de união, nesse momento de garra, que nós precisamos de cada um de vocês, hein? É importante, muito importante a consciência de cada componente. Gente, vocês são a peça fundamental para o nosso título. Vamos cantar pra caralho, porque eu quero subir! Eu quero subir! Vamos lá, mandou! Vamos lá, mandou!